Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom rapaziada, deu ruim aqui, eu estou saindo para trabalhar e o portão automático não está funcionando Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês aí, beleza? Lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo Ative o sininho das notificações que você vai receber todos os vídeos que eu postar aí para vocês, beleza? Então rapaziada, eu acho que a placa do motor queimou, do portão automático Eu vou estar verificando ali agora, que realmente ela não está funcionando Esse aqui é o controle, eu vou mostrar para vocês, estou apertando mas não abre o portão, beleza? Eu vou olhar ali e provavelmente foi a placa que queimou essa noite e deu uma chuva muito forte Caiu bastante relâmpago, raio, então provavelmente a placa do motor queimou, beleza? Eu vou estar verificando o disjuntor ali, provavelmente se ele estiver desligado só desarmou o disjuntor Mas provavelmente ele vai estar ligado, beleza? Então deixe seu joinha nesse vídeo aí e bora lá verificar o motor É a placa do motor, do portão automático, beleza? Vamos lá Bom rapaziada, essa aqui é a placa, tá? Eu tirei a tampinha aqui, para estar olhando Eu vou olhar o disjuntor lá, porque o portão não está subindo, tá? A gente aperta aqui e ele não funciona Eu aperto o controle Não está funcionando, beleza? Eu vou olhar o disjuntor lá, ver se caiu o disjuntor, porque essa noite deu muito raio aqui Vou olhar o disjuntor lá e vamos ver se realmente é a placa Se o disjuntor estiver ligado, realmente queimou a placa, beleza? Bora lá olhar o disjuntor É rapaziada O disjuntor é esse daqui e ele está ligado Ou seja, a placa lá queimou Vamos desligar aqui Para a gente mexer com mais segurança lá Eu desliguei agora e ele estava ligado Ou seja, realmente a placa queimou Vamos olhar lá Realmente a placa danificou ainda Eu desliguei lá, tá? É... Eu vou estar procurando comprar uma plaquinha dessa aqui Esse aqui é o modelo, né? Vou tentar focar para vocês Aí, focou Esse é o modelo da placa, então eu vou estar Vou comprar uma plaquinha E vou estar fazendo substituição Lembrando, tá? É... Eu mesmo vou substituir aí Eu vou comprar outra Agora eu vou ter que soltar essas travas do portão aqui A gente solta aqui Eu já deixei destravado A gente solta aqui Soltei do outro lado lá já Já soltei lá do outro lado São dois motores, tá? Por causa do tamanho do portão Eu soltei aqui para adiantar Ele vai preso aqui no pino Então são duas travas Uma do lado de cá E a outra do outro lado lá Beleza? Bom, rapaziada É... Eu estava saindo para trabalhar E que não foi para vocês Essa noite choveu muito E provavelmente queimar essa placa do portão aqui Beleza? O portão para ser Um pouquinho comprido Ele tem dois motores Tem um do lado de lá E um do lado de cá Então eu vou estar comprando essa placa Eu vou estar pesquisando na internet aí Vou comprar a placa E vou trocar Para vocês verem aí, tá? Eu mesmo vou trocar, pessoal Não tem segredo não É... Aqui tem os fios positivos, tá? Aí os fios do... Para subir o portão O fio para fechar o portão Não tem segredo não Para estar gravando o controle Eu mostro para vocês aí também Beleza? Então vamos comprar uma plaquinha É... Eu vou tampar lá o disjuntor Que eu deixei a tampa aberta É... Eu vou tampar lá Vou procurar uma plaquinha dessa para comprar E vou estar trocando aí Beleza? Se gostou do vídeo Deixe seu joinha aí Se inscreve aqui no canal Vou tampar aquela placa lá Vou tampar o disjuntor lá Para não ficar aberto Para não correr risco de ninguém colocar a mão lá Beleza? Espera aí que eu já volto Vou colocar essa tampa aqui O disjuntor está desligado Vou colocar essa tampa aqui pessoal Para não ficar aberto Vou encaixar aqui Bom Deixar fechado aí Agora eu vou levantar o portão manualmente, tá? Vou levantar o portão manualmente Bom rapaziada Para levantar o portão manualmente É... Eu voltei a colocar as travas aqui Para mostrar para vocês aí como é que faz Coloquei a trava do lado de cá E coloquei a trava do lado de lá também Vou colocar para vocês E coloquei a trava aqui Então para levantar o portão rapaziada Vou tentar mostrar para vocês Ele tem esse pino aqui, ó Ele fica com esse pino aqui Tem um pininho aqui A gente vai tirar essa travinha do pino Fica atrás, tá? Aqui, ó A gente tira esse pino aqui A gente solta essa travinha do pino, tá? Ó A gente tira a travinha, tá? E puxa o pininho aqui, ó Beleza? A gente põe aqui Deixa o pininho aqui Aqui a gente vai soltar Esse lado aqui A gente solta para cima E esse lado a gente puxa para baixo Beleza? Aqui já está solto Vou tirar aqui Soltou esse lado, tá? Eu coloquei de volta Para estar mostrando para vocês Vem como é que faz Esse pininho aqui a gente guarda, tá? A gente vai soltar aqui do lado de cá agora A mesma coisa, tá vendo? Ele tem um pininho aqui atrás Desse pino Aqui é uma trava Põe ela para cima Tiro a trava Só puxar o pino Beleza? Aí a gente solta esse aqui Esse lado de cá está para baixo E esse aqui a gente puxa para cima Puxou aqui para o lado Desceu Beleza? Agora a gente levanta o portão aí manualmente, tá? A gente empurra ele aqui Vou mostrar para vocês que está solto Então, vamos abrir aqui, ó Ficou a claridade aí, mas Beleza? Vou guardar esse espino aqui Vou pegar esse aqui Cão no chão Vou guardar esse espino aqui E o portão já está destravado aí Beleza, pessoal? Então agora a gente já pode sair para trabalhar Beleza? Bom, rapazada O vídeo de hoje foi esse, tá? Aqui em São Paulo essa noite choveu muito Que é muito raio Então eu vou abrir a nossa placa aqui Beleza? Que é essa plaquinha aqui do motor Eu vou estar comprando aí Eu vou pesquisar os preços, tá? Não vou sair comprando assim Na primeira que eu vejo Eu vou pesquisar os preços Porque o que estiver mais barato A gente compra Beleza? É a marca dela É a PPA, tá? Então eu vou procurar Com cada mesmo modelo ainda A mesma marca É... Que eu não falei para vocês São dois motores Então o motor do lado de lá Nossa bike está ali Pronta para ser montada aí Beleza? Eu vou tentar filmar para vocês Colocando o pé de vela Beleza? Então o motor do lado de lá E o motor do lado de cá Mas é somente uma placa, tá? Os dois motores Estão ligados nessa plaquinha aqui Então pessoal É... Eu vou comprar Vou fazer o vídeo E vou mostrar para vocês Lembrando Eu nunca troquei Uma placa de motor De portão automático Beleza? Mas eu vou tentar fazer a troca E vou tentar filmar para vocês também Beleza? Se gostou do vídeo Deixe seu joinha aí Se inscreve aqui no canal Se não é inscrito ainda Compartilha o vídeo E ativa o sininho das notificações aí Para estar recebendo Todos os vídeos que eu estava postando aí Para vocês Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse rapaz Deu um vídeo curto aí Mas eu queria mostrar para vocês O que aconteceu comigo aí Beleza? Comigo não, né? Com a placa do motor Do portão automático Beleza? Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau